Iamos esquecendo aqui de um grande amigo de Mirão E Mirão faz questão de deixar um abraço pra ele Assim também como Arthur Como é o nome do cara mesmo? Meu amigo, certo, meu amigo Gera Melancia Esse cara que eu não posso esquecer Ele jogava alguma coisa? Gera, Gera trabalhava no campo do barré Era dono do São Paulo, presidente do São Paulo Lá do bairro do Prado Um grande amigo, um irmão Um irmão, que quando eu saia pra ir beber Eu ia beber, o São Paulo ganhava o jogo Eu ia beber no bar dele Quando eu perdi, eu ia beber lá também Do mesmo jeito Aquele respeito que eu tinha a Gera Melancia Que era um andar E Deus teve tudo Um bom lugar onde ele está Certo? E um abraço para toda a família de Gera Melancia Obrigado, Gera O nome dele você não sabe, é Gera Melancia E você? Já que ele falou em Gera Melancia Eu vou citar dois nomes aqui Que nós jogamos muito futebol Tomamos muita cachaça junto Renan no Nauta E Beba Dois caras espetaculares Nós tomamos muita cachaça aqui Renan quando estava no Nauta Eu ia sempre lá Renan fugia da concentração Para a gente tomar cachaça Dormia uma vez lá na concentração A gente pulou o portão do Nauta Daquela bilheteria Para poder entrar Que o vigia não abria Nós pulamos o portão E fomos dormir lá dentro Naquela... Atrás da bancada Não tinha dormida ali Do pessoal do veneno Olha Ó Chico Chico Aquele cara que era amigo da gente Vocês sabem Conhecia muito ele Jogou no Ninho Peixe Era meu amigo Era um irmão ali Que mora no bairro do Centenário Chamava-se Zé Carlos Isso Zé Carlos Não posso esquecer também Zé Carlos Recentemente Zé Carlos Zé Carlos Aquele cara Jogava muito aquele cara Zé Carlos era um volante do Ninho Peixe Jogou no Ninho Peixe Junto com o Concha Aquela cama todinha Certo Então tem que mandar Um abraço Para a família dele Certo Que eu tenho o maior respeito A consideração que eu tenho a ele Zé Carlos ainda era da família nossa Certo Que Zé Carlos Casado com A cunhada do meu cunhado Exatamente Que Zé Carlos Deus que deu um bom lugar a ele Mas não posso esquecer Zé Carlos também E aqueles que eu esqueci Deus abençoe todos Amém E você também Esqueceu alguém é claro Um abraço para todos aí Eu deixo um abraço aqui Para os que estão vivos E os que já morreram Que eu não me lembrei aqui Mas que grandes amizades Eu tive por todos eles E Mirão é uma figura Que nós somos amigos Há muito tempo Mirão conheceu Uns parentes meus Lá de Paulo Afonso Arthur E aí Nós estamos aí Quando quiser fazer outra entrevista Nós vamos estar aí Arthur Agora bota uma bateria boa Valeu Valeu Eu vou desligar aqui Para fazer uma foto assim Viu